Na nossa próxima palestra a gente vai ter alguns insights, digamos assim, sobre formas de conduzir os negócios em momentos muito críticos e também diante de grandes adversidades como as que a gente tem vivido nesse ano de 2020. Para falar sobre gestão vencendo na pandemia no setor mais atingido por ela, eu convido ele que é administrador com especializações MBA e mestrado em gestão, marketing e finanças no Brasil e também na Inglaterra, ex-executivo de grandes empresas internacionais, tendo trabalhado e residido em diferentes países da América do Norte, Europa e também Ásia. Eu estou falando dele que atualmente é presidente da empresa líder na importação e distribuição de produtos de áudio, música e iluminação para espetáculos e suas subsidiárias. Eu convido o Vladimir de Souza, que é founder e CEO da ProShows Comércio de Eletroeletrônicos. Vladimir, bom dia, você me ouve? Eu estou ouvindo vocês aí, vocês me escutam? Olha só, maravilha, estamos te ouvindo Vladimir, o founder e CEO da ProShows. Bom, olha só, eu estou muito contente de estar com vocês, com esse público extremamente qualificado, este evento. O prazer é nosso. E vai ser um prazer aí compartilhar as experiências e estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigado pela presença, viu Vladimir, a palavra é sua. Muito bem, olha só, o pessoal me convidou para falar um pouco, né? Aí o título do meu tema é Vencendo no Setor Mais Atingido pela Pandemia. Eu costumo dizer e compartilhar com os nossos clientes, né? O pessoal quando se queixa que na pandemia, no auge da pandemia, o setor de aviação e o setor de hotelaria estavam sofrendo, eu dizia para eles, ah, por que vocês não conhecem o nosso setor, né? Porque os aviões continuaram voando e os hotéis, mesmo que com poucos hóspedes, continuaram funcionando. No nosso setor, literalmente, tudo, tudo parou. E aí foi realmente muito complicado e muito difícil e vamos compartilhar com vocês esse momento. Só para vocês entenderem um pouquinho do nosso negócio, nós somos um grupo de empresas que atua no mercado da música e no mercado do entretenimento. Nós temos a ProShows, que é a principal empresa do nosso grupo. Nós temos uma holding que trabalha com rentals e que trabalha com outros negócios, né? De mid-end-door. Nós temos fábricas na Argentina de instrumentos musicais, para onde nós exportamos, para alguns países da América Latina. Nós temos ainda, além disso, uma trading em Hong Kong, no Panamá, que faz operações de exportações, todas essas voltadas ao nosso negócio. Nós somos o grupo líder na importação e distribuição de produtos de pro-áudio, de áudio profissional, de música e de iluminação profissional no Brasil e na Argentina. Algumas das marcas que a gente trabalha, para quem conhece um pouquinho de áudio e de música, vê aí. Algumas das marcas, Fender, Schur, Behringer, Marshall, Horner. Nós trabalhamos com algumas, nós distribuímos com exclusividade no Brasil e na Argentina, essas marcas, a maior parte delas. E também temos as nossas próprias marcas de produtos de áudio, de instrumentos musicais e de iluminação, que são produzidos em diferentes países, com as nossas marcas exportadas para vários países. Como é que é composto o segmento onde nós atuamos? O nosso segmento. Então, nós vivemos do quê? Do que vivemos no nosso setor? Nós vivemos de show, de espetáculos, de eventos corporativos, casas noturnas, baladas, boates. Eu, né, que eu sou um cara mais experiente, eu chamo de boates. Os meus filhos chamam de balada, de festa. Tem gente que ama de casa noturna, de todos os tipos, tá, pessoal? Formaturas, casamentos, igrejas, templos religiosos, feiras e mostras comerciais, esporte de multidões, o tebol, o automobilismo, qualquer tipo de esporte que junte gente. Nós vivemos de música ao vivo em bares e restaurantes e vivemos principalmente de lojas e instrumentos musicais de produtos de áudio. E aí? Olha só o que aconteceu para esse setor durante a pandemia. Então, do que nós vivemos no nosso setor e o que aconteceu na pandemia. Então, eu vou comparar essas duas coisas para vocês entenderem o que aconteceu. Olha só, vamos lá. Primeiro, nos shows e espetáculos. Como vocês sabem, todos os shows e espetáculos foram cancelados e até hoje não tem show nem espetáculo. Então, tem alguns pequenos eventos que foram liberados em alguns lugares do Brasil, mas, de maneira geral, não tem mais show e não tem espetáculo nenhum. O que mais? Eventos corporativos. Como vocês sabem, pararam de ocorrer por muitos meses. Começaram alguns eventos corporativos de poucas empresas, com poucas pessoas, mas agora com acentuação de novo, com a volta da pandemia. Inclusive, esse nosso evento, que deveria ser uma parte presencial, está sendo agora virtual. Casas noturnas, baladas, boates, etc. estão todas fechadas há oito meses. Tirando fora as festas clandestinas, que não representam quase nada no mercado, todos os outros foram fechados. Formaturas, nós já não temos mais formaturas há mais de oito meses. E o mercado de formaturas, para o nosso setor, é muito importante. Casamentos. Praticamente, não tem mais casamento nenhum. Aliás, a pandemia fez com que houvesse mais divórcios e mais separações do que casamentos. Igrejas, templos religiosos, por quatro meses eles ficaram fechados e, atualmente, eles trabalham com muita restrição. E, pessoal, o mercado gospel, que é o mercado de igrejas, templos, etc., que nós chamamos, é o principal mercado hoje da música no Brasil. Ele representa mais de 50% do mercado, o mercado gospel. É um mercado muito importante. E está tudo fechado. As feiras e mostras comerciais, cerca de 95% delas foram canceladas e pequenas feiras e pequenas mostras acontecem e, na sua maioria, virtual. Esportes e bustos de dois não existem nenhum, estão todos cancelados. Música ao vivo em bares e restaurantes por quatro meses foram suspensos e, atualmente, eles funcionam com muitas restrições. Em algumas cidades, não pode ter. E as lojas de instrumentos musicais, por 75 dias, 75 dias tiveram totalmente fechadas e, atualmente, elas trabalham com restrições. Vocês imaginam o que aconteceu? Olha só. Vocês queriam estar nesse setor? É muito difícil. Então, vocês imaginam a sensação. E quais foram as principais consequências no segmento? As principais consequências negativas em função de todo esse transtorno? Vamos lá. A primeira. Redução de aproximadamente 95% nas vendas de equipamentos de áudio profissional nos primeiros três meses. Então, três meses teve quase nada de venda. E, nos meses seguintes, a redução foi de, mais ou menos, 70%. Então, até hoje, a venda de equipamentos de áudio profissional, que é para grandes shows e grandes espetáculos, depende do equipamento, a redução é entre 70% e 90%. Redução de, mais ou menos, 99% na venda de equipamentos de iluminação profissional. Nós somos a empresa líder do mercado brasileiro e latino-americano de produtos de iluminação para espetáculos, shows, boates, etc. E esse mercado reduziu quase 100%. Não botei 100%, porque vendemos uma coisinha, durante os três primeiros meses. E, depois disso, a redução continuou em 85%. Então, hoje, nós estamos entre 80% e 90% de redução nas vendas de produtos de iluminação. Nós tivemos, ainda, no nosso segmento, uma redução de 70% na venda de equipamento de áudio não profissional. Existe o áudio profissional para grandes shows, grandes espetáculos. E o áudio que a gente chama de não profissional, que são utilizados para aplicações não tão nobres como grandes shows e grandes espetáculos. E, depois desses primeiros três meses, a venda continua entre 50% e 60% mais baixa do que o normal. Outra consequência para o nosso segmento, fechamento e quebra de aproximadamente 60% das locadoras de som e de iluminação no Brasil, que já vinham mal. Vocês imaginam, as locadoras, por muitos anos, já vinham mal, com toda a crise brasileira. E com absolutamente cancelamento de todos os shows, o que aconteceu? A maior parte delas saiu do mercado, quebrou, e há uma inundação de venda de equipamentos usados. Então, hoje, há uma inundação de venda de equipamentos usados que estão sendo colocados à disposição pelas empresas que quebraram, que fecharam. E afeta mais negativamente ainda o nosso mercado. O fechamento e a outra consequência foi o fechamento e a quebra de aproximadamente 40% das lojas físicas de todo o Brasil, lojas do nosso segmento. E nós estimamos que até o final do ano, até o final de janeiro, mais ou menos 50% das lojas que existiam antes desaparecerão. ou terão desaparecido. Outra consequência, explosão da inadimplência e das perdas definitivas em todo o território nacional, principalmente nas grandes cidades, os grandes clientes. Então, as perdas foram enormes no nosso segmento, porque ninguém mais paga ninguém. Quais foram as principais consequências positivas? Nem tudo é ruim. Uma explosão nas vendas online, como em todos os segmentos houve isso, e no nosso segmento também. Um expressivo aumento na venda de produtos de broadcasting, de gravação. Um expressivo aumento na venda de pequenos instrumentos musicais, de quem ficou em casa. E uma redução expressiva no contrabando e no descaminho. Nosso segmento tem muito contrabando, como em vários segmentos. Mas agora, como não tem mais no Paraguai, fechou muito tempo, não tem mais tantos voos internacionais, mas o contrabando diminuiu. Qual é o balanço geral para um segmento entre aspectos positivos e aspectos negativos? Qual o balanço geral? O balanço geral é mais ou menos esse, na nossa estimativa. Uma redução de mais ou menos 75% das vendas no nosso setor nos primeiros quatro meses. E depois disso, nos quatro meses seguintes, uma redução de mais ou menos 50%. Há gente que diga que essa redução é maior, tá? Então, nós estimamos que ela seja de mais ou menos 50%, o mercado diminuiu. Quais são as principais consequências para nós da ProShows? O que aconteceu para nós? Então, eu mostrei para vocês o que aconteceu no segmento. E aí, o pessoal me convidou, principalmente, para fazer essa apresentação, porque algumas pessoas aí olhavam para nós e falavam assim, como é que vocês estão fazendo tudo isso? Está tudo quebrado, todo mundo indo mal, e como é que tu diz que vocês estão indo bem? Então, eu gostaria que tu fosse lá e compartilhasse essa experiência com as pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, quais foram as principais consequências para nós da ProShows? Nós tivemos um aumento no faturamento total da empresa. Nós tivemos um aumento nas nossas margens de lucro. Nós tivemos uma... Eu falei para vocês que a inadimplência explodiu, né? A nossa inadimplência reduziu a zero. Nós conquistamos novas marcas famosas que nós passamos a distribuir nesse período. Entre elas, Fender, que é uma das líderes do mercado mundial de guitarras, e Shure, que é a líder mundial em microfones, que é um produto muito importante na área de som no mundo. E nós estamos aumentando em quase 20% o número de colaboradores da empresa. Nós não emitimos ninguém, nunca paramos de operar, e estamos contratando. Nós temos várias vagas em aberto hoje. E, por último, qual a consequência para nós? Nós projetamos para o ano que vem crescer 150%. Então, o nosso orçamento já está fechado para o ano que vem, o orçamento prevê um crescimento de 150% em relação a esse ano. E aí vem a pergunta, né? Vocês devem estar todo mundo se perguntando aí. Puxa vida, cara, que planeta é esse? Que paradoxo é esse, né? Como é que a gente consegue ser bem-sucedido num ambiente tão adverso e num segmento tão duramente atingido? Então, vamos lá. Vamos tentar compartilhar com vocês o que houve aqui conosco. Então, primeiro, eu vou mostrar dois diferenciais competitivos. Um diferencial competitivo que eu chamo de diferencial competitivo de maneira geral e um outro de específico, que está relacionado à pandemia. O que eu falo geral é tudo que a empresa, eu vou falar agora de pro-shows, nós temos várias empresas, mas estou falando de pro-shows principalmente. é aquilo que a gente vem fazendo há muitos anos. Não é um negócio de hoje ou de ontem. A gente vem fazendo há cinco, seis, sete, oito anos. A pro-shows é a empresa que mais investe em tecnologia, que mais investe em diferenciação no nosso mercado ao longo dos anos. E, por isso, todos os anos a gente vem aumentando a nossa participação de mercado no segmento. Nós somos uma das empresas mais jovens, das empresas grandes do segmento, temos apenas 15 anos, mas nos tornamos, em seis anos, depois de fundada, a empresa líder e mantemos a liderança até hoje. E é sempre inovação. E nós temos como objetivo, e essa é a nossa visão, sempre agregar valor aos nossos clientes. Nós não queremos ser vistos e não podemos atuar como um mero intermediário que compra um produto e vende. Nós temos que agregar valor para o cliente e ajudar ele, ajudar o nosso cliente a conseguir viver bem e conseguir ganhar dinheiro. Então, dentro desse princípio, quais são os principais diferenciais competitivos, de maneira geral, da pro-shows? Primeiro, nós somos o que eu chamo de one-stop-shop place. E nós temos o maior portfólio de produtos e de marcas do segmento. Então, como vocês podem ver aí, nós temos tudo o que alguém pode precisar para um grande espetáculo, para um espetáculo pequeno, para um espetáculo médio, para uma loja. Um dono de uma loja consegue montar uma loja inteira só com a nossa linha. Então, o carrinho vai lá e consegue levar tudo o que precisa. Se vocês verem um grande show, um grande espetáculo, por exemplo, tudo o que vocês veem no palco, menos no palco, porque o palco a gente não vende, tudo. As luzes, o som, as mesas, os cabos, os instrumentos musicais, tudo o que está lá dentro, nós oferecemos. Nós temos hoje a venda a mais de 3 mil itens diferentes de música, de áudio e iluminação. Segundo aspecto competitivo, de forma geral, nós somos a única empresa do segmento que atua em todo o Brasil. Nós temos mais de 35 home offices espalhados pelo Brasil, enquanto os nossos concorrentes, a maior parte deles, vende só pelo telefone ou tem alguns representantes do Brasil. E, além disso, nós temos dentro da empresa, além dos representantes, 28 pessoas que trabalham só, exclusivamente em vendas e em marketing. Qual é o outro diferencial competitivo que eu posso aqui mostrar? De forma geral, nós trabalhamos com unidades de negócio. Como nós trabalhamos com diferentes tecnologias, e ninguém sabe tudo, nós trabalhamos numa filosofia de ter profundidade naquilo que nós devemos atender o nosso cliente. Então, nós dividimos a empresa em seis pequenas empresas, que são unidades de negócio. Então, nós temos a unidade de negócio de instrumentos musicais, tem uma equipe própria, com gerente próprio, que cuida só de instrumentos musicais, com especialistas em instrumentos musicais. Temos uma de pro-áudio e home studio, temos uma unidade de negócio de iluminação profissional, que é uma outra tecnologia, temos uma unidade de negócio de operações especiais, que trata com empresas de rental, empresas de locação, empresas de broadcasting, estúdios e com igrejas, que é um mercado bem específico. Nós temos uma unidade de negócio, que é do Music Tribe, que é o maior grupo de música do mundo, que tem várias marcas. Então, como representa muito esse negócio, a gente tem uma equipe que cuida só deste conglomerado de empresas. E nós temos também uma unidade de negócio da Shure, que também, como é uma empresa muito grande e importante, nós temos uma equipe que cuida só dos produtos da Shure. Então, nós, dentro dessas verticais, damos a profundidade que a gente precisa. E aqui é a forma, então, que a gente tem de trabalhar. A ProShows fornece a visão, os recursos humanos, a infraestrutura de tecnologia, a logística, a parte financeira, a grana, o serviço de pós-venda, todo o marketing, e lá embaixo, as empresas de instrumentos musicais, pro-áudio, iluminação, de operações especiais e de home studio. Essas aí, elas fazem o seu trabalho utilizando os recursos de cima. Quais são os principais diferenciais específicos durante a pandemia? Eu falei antes dos gerais, que são coisas que a gente faz há muitos anos, que são diferenciais competitivos em relação aos nossos concorrentes. E quais são os específicos que aconteceram e nos diferenciaram ainda mais durante a pandemia? Primeiro deles, um portal B2B. Para vocês que trabalham com comércio eletrônico, aí você vai dizer, ah, mas o que tem de diferente um portal B2B, Vladimir? Bom, parece básico, né? Mas eu quero dizer para vocês que no nosso segmento só três empresas têm um portal B2B. E nós fomos a primeira empresa a montar isso em 2014. Então, não é o negócio de hoje. Por muitos anos, nós fomos a única empresa no segmento a ter um portal B2B. E o nosso portal é um portal muito friendly, muito amigável, muito fácil de ser utilizado. E, imagine, todas as lojas fechadas. E os nossos clientes puderam nos acessar e comprar os nossos produtos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E praticamente só nós pudemos oferecer esse trabalho. Por quê? Porque apesar de ter outras duas empresas que tinham esse serviço, nós somos a única empresa que estava operando, entregando. Segundo diferencial competitivo aqui, enorme diferencial competitivo, dropshipping. Nós continuamos sendo, no nosso segmento, a única empresa do Brasil que tem dropshipping. Que também não é de hoje. O nosso dropshipping já é de dois ou três anos. e continuamos sendo a única empresa do segmento. Para quem não sabe o que é o dropshipping, nem todo mundo aqui está acostumado com esse termo, o dropshipping significa o seguinte. Nós, aqui da ProShows, o consumidor final, ele quer comprar um produto. Ele não pode ir na loja física porque ela está fechada. Então, o lojista vende esse produto pela internet, o lojista manda o pedido para nós, nós recebemos o pedido que o lojista vendeu e nós não queremos concorrer com o nosso lojista, nós não vendemos pela internet, quem vende é o nosso cliente. Então, nós pegamos o produto e enviamos o produto direto para o consumidor final e o consumidor final, então, ele já pagou o lojista, o lojista paga a gente. Nós mandamos a mercadoria que o lojista vendeu para o consumidor final com a nota fiscal do lojista. E isso é o dropshipping. Imagine, durante 75 dias, todas as lojas fechadas não podiam vender e não podiam entregar. E eles puderam contar com isso. Eles vendiam pela internet e a ProShows entregava direto para o consumidor final. Isso foi a tábua de salvação de muitos lojistas. Isso nos fez com o quê? Com que a fidelidade desses clientes conosco aumentasse ainda mais. E que a valorização da nossa relação comercial com os nossos clientes se tornasse cada vez maior. Depois disso, específicas ainda. Nós somos a empresa que tem o maior portfólio de equipamentos para home studio. Para vocês terem ideia, tem uma coisa chamada interface de áudio, que é utilizado para fazer essas lives todas. Hoje está todo mundo em casa, home office, live, essas coisas todas. Nós temos hoje a marca líder mundial e a segunda marca mundial de interface de áudio. Então, nós temos as duas marcas de interface de áudio que mais vendem no mundo. E a gente também já se dedica a isso há muitos anos, porque a gente sempre acreditou que essa seria uma... Não porque a gente sabia que ia acontecer a pandemia, mas porque a gente via que esse mercado de broadcasting aumentava todos os anos. Além disso, nós somos uma empresa líder no mercado de equipamentos profissionais para gravação e transmissão. Como ninguém consegue fazer mais shows e espetáculos hoje, todo mundo está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é o quê? Gravação e transmissão. E isso exige equipamentos específicos, principalmente interfaces e também microfones especiais, microfones USB. E nós somos líderes no mercado brasileiro desse tipo de equipamento. O que mais? Um amplo portfólio de produtos altamente demandados no momento, que são pequenos instrumentos musicais. Nós somos líderes na venda de gaita de boca, de harmônica, e de ukulelês, de flautas e de sintetizadores, que são as pessoas que passaram a ficar em casa, não só jogando videogame, e os jovens passaram a tocar instrumentos musicais de novo. Então, essa é uma força que a gente teve. Então, olha só. Outra coisa, para encerrar aqui, que é um diferencial competitivo nosso, é a nossa solidez financeira. Nós sempre fomos uma empresa muito forte, muito capitalizada, e isso nos permitiu refinanciar as dívidas de todos os nossos clientes. No primeiro dia que fecharam as lojas, nós ligamos para todos os clientes e dissemos para eles, não se preocupem, todas as duplicatas de vocês já estão prorrogadas por 60 dias. então, isso fez com que a gente tivesse ainda mais fidelidade deles e continuassem a comprando e nós continuamos, como a gente é capitalizado, continuamos tendo dinheiro para comprar e para investir. Como é que nós conseguimos ir na de imprensa zero? Primeiro, pela fidelidade que os clientes viram porque nós suportamos ele durante a dificuldade e porque eles precisam muito dos produtos que a gente vende hoje, eles deixam de pagar os concorrentes, mas não deixam de pagar a gente. Então, a última lâmina aqui para encerrar, finalizando o retorno à quilo. Então, quais foram as principais coisas que foram esses para nós? Nós aumentamos o faturamento, aumentamos as margens de lucro, reduzimos a nossa inadimplência a zero, conquistamos novas marcas, nós estamos contratando mais gente e nós projetamos crescer 150% no ano que vem. E eu encerro por aqui, muito obrigado, passei 50 segundos do meu tempo, muito obrigado. Vladimir, maravilha, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente e não tem jeito, durante a pandemia foi preciso realmente inovar, ampliar os investimentos para continuar vendendo e aumentando as vendas, aumentando o portfólio de clientes. Eu quero convidar para o nosso bate-papo aqui, Vladimir, um especialista convidado para fazer perguntas para você, que é o conselheiro nosso aqui, o Eduardo Oliveira, direto de Esteio, no Rio Grande do Sul. Será que o Edu já está online aqui com a gente? Ô Edu, bem-vindo. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo. A palavra é sua, viu? Podem conversar aí. Legal. Cara, primeiro, fiquei muito feliz de ser sido convidado pelo conselho para bater esse papo com o Vladimir, que é um amigo de longa data aí. Nós já estamos aprontando algumas nesse mercado há alguns anos juntos, então fiquei primeiro feliz em convidado ele a aceitar e depois, quando recebi o convite para bater um papo com o Vladimir aqui. A minha expectativa era que a gente estivesse tomando vinho e batendo um papo pessoalmente, mas como não foi dessa vez, vai ficar para a próxima, o ano inteiro ficamos desesolados e eu tinha me preparado para fazer algumas perguntas para ti, Vladimir, e ao longo da tua fala foi desconstruindo as minhas perguntas, porque foi dando as respostas para as perguntas que eu faria. Primeiro, obrigado pela aula e pelo formato como a ProShows colher os frutos de te preparar tecnologicamente com os processos, como tu bem comentaste, ninguém estava esperando a pandemia, mas estava preparado para, né? E acho que isso foi um... teve um resultado muito importante. A primeira pergunta que eu faria, Vlad, é a seguinte, a gente começa a ver uma luzinha no pingo túnel com esse processo de saída de pandemia, já começaram a vacinar aqui, vacinar lá, mas eu acho que de uma forma muito racional, a gente sabe que isso vai se estender por um tempo até ter uma normalidade ainda maior e eu entendo que as pessoas para terem essa segurança, mesmo depois de vacinado, isso ainda vai demorar tempo logístico de vacina e tudo mais, para a retomada dos eventos e também para a participação e preparação do público em estar participando dos eventos espetáculos, né? Então, eu... Comentaste do posicionamento de vocês projetando um aumento de 150% do faturamento, mas eu queria te convidar e fazer uma provocação aqui, Vlad, no sentido de... Cara, vamos supor que as coisas começam a normalizar no segundo semestre. Para quando que tu vislumbra isso? A gente está falando de retomada para 22, porque tu falaste de um segmento que teve uma boa parte, pelo menos a metade deixou de existir, né? A gente está falando de lojas, de alguns bares, restaurantes. Então, eu queria te convidar a gente a extrapolar um pouquinho esse pensamento num horizonte mais amplo, até pela tua experiência frente ao segmento, né? Vlad, de quando que... Quais são as projeções que vocês trabalham? Até porque a galera que está aqui com a gente, a gente normalmente faz evento a cada 20 ou 30 dias e a gente está junto em evento. Então, quando falou de queda de 95% dos eventos corporativos, essa galera que está aqui conosco sabe exatamente disso, né? Que a gente vivia intensamente nos últimos anos contato presencial a cada 20 ou 30 dias em evento. Isso deixou de existir. Como é que tu está vendo essa retomada? Acho que essa é a minha primeira pergunta e depois eu vou fazer uma outra mais ligada à parte de hábito de consumo. Muito bem. Olha só, é muito oportuna a tua pergunta. eu não imagino que mude muito o cenário que nós vivemos hoje no primeiro trimestre, quadrimestre do ano que vem. Eu não imagino. Eu imagino que janeiro, fevereiro, março e abril não vai ser muito, para não dizer, não vai ser nada diferente do que nós vivemos hoje. A gente aí está na segunda onda, que nem é a segunda onda, a gente está na primeira onda crescente, e a gente vê assim que com tudo que está acontecendo, não imagino que mesmo com vacina, que não deve começar antes do final do trimestre que vem, vai mudar nada no nosso segmento. Então, eu acho que o nosso segmento vai continuar sofrendo muito por pelo menos mais uns quatro, uns cinco meses e as coisas não vão mudar muito, tem que ser pragmático aqui. O segmento de entretenimento, de shows, de eventos, ele deve continuar no patamar que nós vivemos hoje por pelo menos de maneira conservadora por mais uns quatro ou cinco meses. A partir daí, aí sim, depois que nós tivermos uma vacina, uma parte da população estiver imunizada, depois que as coisas sob o ponto de vista, porque tem muita psicologia com isso, e nós tivermos mais seguro, daí lentamente esse negócio vai retomando. Mas olha só, eu não me iludo, grandes shows e grandes espetáculos com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, como a gente viu, isso não vai acontecer no ano que vem. Eu não imagino que a gente vai ver no ano que vem inteiro um show de 20, 30 mil pessoas, mesmo com vacina. Por quê? Porque existe aí um elemento psicológico que é importante, que influencia na maneira de as pessoas se comportarem. Então, assim, de maneira geral, eu acho que os eventos corporativos retomam, sim, até porque as empresas já estão cansadas de fazer só evento virtual e elas sabem que tem um touch, esse touch pessoal, esse negócio que está presente é importante. Acho que as feiras retomam a partir do segundo semestre, com uma série de restrições e de regras, retomam. Então, eu acho assim, o mercado vai retomando, mas nós teremos ainda muitos meses de dificuldade, teremos um ano que vem bastante difícil e bastante complicado. Eu diria assim, se a gente for comparar o ano que vem com este ano, eu imagino que vamos comparar com 2019. Então, se no setor como um todo, o ano de 2020 vai ser 60% menor do que foi em 2019 e no ano que vem ele vai ser 30% menor do que foi em 2019, 20% menor. Essa é a nossa estimativa. O crescimento comparado a essa base, mas não comparado ano para o ano anterior. Exatamente. Vlad, a minha segunda pergunta, ela está muito ligada e eu confesso que eu até vivi isso na prática. A gente, dado um momento no Conselho, a gente conversou, saiu uma notícia sobre, e acho que isso casa com o conduto da chegada da Fender no portfólio. A gente falava de dificuldade de algumas empresas de guitarras. Ano passado, retrasado, a gente conversou. Lembro-se, Gibson, Fender, e aí a gente começou a conversar. Eu lembro muito de eu ter essa conversa com o Gabriel Vila, que era um dos conselheiros na época, e a gente discutindo, a gente, porra, mas também, a molecada está trocando guitarra por iPad. Era mais ou menos essa discussão. E tem um número recente que eu li do crescimento tanto de Gibson quanto Fender, falando aqui como principais players de guitarra, e quando tu comenta dessa trazida para o portfólio como um ponto positivo e comenta isso de que os usuários em casa voltaram a ter contato com o instrumento, e aqui eu faço um parênteses para saber que eu toco bateria, e durante a pandemia eu fui intimado pela minha filha de montar a bateria, então voltei a tocar bateria depois de 10 anos motivado pela minha filha de 6 anos. Eu queria que tu me comentasse um pouquinho desse ressurgimento do hábito com o instrumento das pessoas, e tu já comentou isso como um ponto positivo, mas como é que tu vê isso como para o próximo ano ou para esse ciclo, essa mudança de hábito de consumo? O mercado de instrumentos musicais está vivendo o efeito que eu chamo de efeito fênix, o efeito de renascimento, porque o mercado de instrumentos musicais ao longo dos últimos anos vinha caindo, 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 principalmente guitarras elétricas, caindo, 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 todos os anos caindo. Por quê? Porque a gente sabe, os jovens não tocam mais, antes o sonho de um jovem, assim que começava a entrar na escola e tal, ele tocava um violão, tocava uma guitarra, fazia uma banda, e os jovens hoje é redes sociais, é videogame, os interesses são diferentes. Então, o consumo de músicos, de instrumentos musicais foi diminuindo muito. Foi compensada essa queda pelas igrejas, porque o número de igrejas se multiplicou de maneira extraordinária no Brasil inteiro, e o mercado gospel, ele, digamos, ele amorteceu um pouco dessa queda aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, a queda foi visível. E, com a pandemia, parece que esse mercado renasceu, está renascendo de novo. Por quê? Porque, agora, vamos para um movimento inverso. As pessoas em casa cansaram de jogar Sete Maria, cansaram de ficar só no videogame, cansaram de olhar a televisão, ficar oito meses dentro de casa e tem que criar alguma coisa. Então, elas passaram o quê? A aprender algum instrumento musical, principalmente os instrumentos mais acessíveis, que são um ukulele, um violão acústico, um teclado, uma harmônica, que são instrumentos fáceis de aprender e fáceis de tocar. E o que a gente observa é isso. Então, no mundo inteiro, praticamente todas as fábricas de instrumentos musicais estão com dificuldade de entregar produtos hoje, principalmente teclados, violões acústicos, ukulelês e guitarras elétricas. Por exemplo, a Fender e a Marshall, que são dois fornecedores, nós somos os instrumentos da Fender e da Marshall, imagina, a gente tem as duas melhores marcas do mundo aqui na nossa mão. E nós temos dificuldade hoje de comprar deles porque eles estão overbooked, eles estão oversold, ou seja, eles estão com pedidos em carteira estratosfericamente altos. Então, assim, o que vai acontecer agora? Vai acabar isso com o fim da pandemia? Não. O que nós esperamos agora é que como essa nova multidão começou a tocar e não é assim, terminou a pandemia, eles pararam. Não, uma parte deles vão continuar tocando e a gente imagina, então, que o mercado de instrumentos musicais vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos. legal. Eu não sei como é que eu estou de tempo, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Rafa, como é que está por aí? Já deu, já estamos apertados aqui, Edu. Infelizmente. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Eu te ligo, eu cumpri o meu tempo, hein? Eu te ligo depois, vai. Abraço aí, muito obrigado, viu Vladimir, obrigado pela participação, cara. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, Edu, valeu Vladimir, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente, né, Vivi, uma aula para a gente. Tchau. Tchau. Tchau.